E aí rapaziada, beleza? Colamos aqui na demonstra gravar o projetão, mano, vai desculpando a bagunça aí do cabelo porque mano, vou falar pra você, tô de moto e bagunça tudo, capacete é foda É o seguinte, meninos aqui já começaram o projeto, coloquei aí no vídeo anterior pra vocês estarem escolhendo que nós montamos no carro de 10 polegadas, de 12 ou de 15, então o mais votado foi 10 polegadas, galera é o seguinte, nas portas vão 10 trixiais, já vamos mostrar aqui, os meninos estão ali cortando as coisas estão mostrando pra vocês, e agora grave, é de 10 polegadas e a pergunta vem, quantos graves vamos colocar? Vai depender de vocês, se nós colocamos 8, 12 ou 16, o que vocês decidem? 8, 12 ou 16, subgrave aqui no golzão Rapaz, vamos falar pra vocês, vai ficar doido, que projetão que vai ficar cabuloso Olha aqui o trixial, já tá na mão, tá online Vai com o nome PowerVox, aqui tá 100, e esse aqui nós trouxemos só o protótipo mesmo pra tá fazendo os fogos, o menino tá lá cortando E aqui é o Twitter da PowerVox, só o protótipo também Vocês vão ver, tudo pronto no golzeira, que já tá guardado, manos E aí meu filho, dá uma moral aqui pra mim, uai Para de cortar aí um pouco, vamos falar sobre o projeto E aí, você que vai tá fazendo o nosso projetão do gol Já vai chegar a taca nesse gol aí E aí, isso aqui já é o molde Vamos pegar ele, vamos levar lá no carro, lá pra nós ter a noção Muito grande, hein, forro de porta Gigante Caraca, mano Então o que que vai caber aqui? 10 trixiais e 6 tweeters 10 trixiais e 9 e 6 tweeters E vai tirar um tiquinho ainda Ah, e daqui vai cortar ainda, né? Vai cortar aí, vai tirar aqui, né? Aham É um trem trabalhoso, hein, mano? Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado É top, né? Deixa eu falar, você gosta muito de acrílico? Tipo, os forros que você faz, os detalhes Você usa muito acrílico? Mano, real, real É o primeiro projeto que tá sendo esse carro aí, ó Primeiro carro que você tá montando? Segundo o seu Mas vai sair os dois ao mesmo tempo Como é que é? Você tá montando aquele gol É E o meu aqui? Esse aqui vai ser o segundo Você começou agora no meio do som? Eu já trabalhava antes, mas acrílico zero Acrílico zero Você era da cidade aqui mesmo? Agora sim Pode crer, mano Então, mano, já faz seu nome Faz sua moral aqui no carro Beleza Diz o Marquinhos Falando aí, vamos colocar acrílico pro lado do vento Ou seja, você tá liberado Pra fazer o que quiser, mano Meter bronca Vai ter acrílico pro lado do vento Então é isso aí E a caixa de grave Falei pro pessoal que escolhi Porque vai ser É Alto-falante de 10 polegadas Eu coloquei eles Pra escolher 8 de grave 12 ou 16 Bora lá, galera Quanto mais, melhor Bora enfiar a grave nesse carro aqui Eita Então, por você Você quer pôr 16? 16 Já quer entrar com o seu nome Forte Pesado Sei Será que dá trabalho, mano Com o 16 aí? Dá trabalho Mas não é que vai caber, né? Faz caber, né? Fortei o vídeo Porque o compressor ligou, mano É o seguinte Então já tá aqui Mano, primeiro forro No acrílico Que o menino tá fazendo A Deboche Tá confiando E eu também tô confiando De ele fazer um projetão cabuloso Vamos dar oportunidade, né? Pro nosso parceiro Rapaziada Ó o acrílico aqui Wagner já Vai meter bronca, hein, mano? Tá cortando o trem aí Quero ver ele acabar Com a chapa de acrílico No bolsão Não é pra alisar acrílico não, mano Você é Foltreiro no 12 Vamos ali ver os meninos ralando É o seguinte, mano Tem um gordinho que tá até grilado Porque ele queria pegar o projeto pra fazer E o menino tá fazendo lá É o seguinte Vamos ver aqui Essa loja aqui faz tudo, ó Os meninos ralando aí O que você tá fazendo aí, meu rei? Mostrar as peças Tirando aqui e trocar as bolsas As pressões lá, deu? Trocar as bolsas? Trocar a maior Pode querer Aguentar o peso Essa verona aí Os meninos dando Aquele talento nela E aí, rapaziada Beleza? Tá, senhor Mano, essa aqui é a hora Que mais tem que ter cuidado, né? Essa aqui é Aí não aceita erro, não Aceita não Coloquei em mim e no foguinho Aí, ó Eita Já pensou, Fih? Que tem que ser totalmente bem cuidadoso Que aí é onde põe fogo Onde mata o caboclo Olha aí quem tá aqui Finalizando a saba braba E aí, lindão? O que você quer, moço? Ô, você tá meio triste Não é preguiça mesmo Ah, é preguiça mesmo? E hora do almoço também E aí, o menino lá tá Na linha de frente do projeto, hein? Será que vai ter um dedinho seu lá também? Pai, se fosse pra ter meus dedos Tinha que ser do zero, né? Do zero? Você não aceita compartilhar nada, não É como se fosse uma mulher Ué, é como se fosse Lógico, aí Você vai dar sua cueca com os outros, ah? Não pode Tem que ser do começo ao fim É, mãe Pode não Tá bravo? Deixa ele fazendo lá Você auxilia qualquer coisa? Você dá um auxílio? Não, não, não Você não entra no meio do casal dos outros, não? O professor é o dono da empresa Ah, é? Cada um tem seu serviço Vamos supor O cara chega pra reclamar do relacionamento Você não dá um palpite, não? Eu quero é que se lasque Eu quero é que se lasque Cadê, mano? Mostra aí o que você tá fazendo aí na saba Ah, eu não ia entrar no meio Vai entrar no meio de relacionamento, o quê? Não, você é doido Achei que você ia entrar no cabeamento do meu carro Não, mano Seu cabeamento é só o bicho lá que vai entrar Só ele que vai entrar? Igual de cabo Olha aí Mano, fala aqui Já tem umas três semanas que você tá só grudada nesse saveiro, né? É, porque depende também dos instaladores liberarem Então, tipo assim Ela tá roubando todo o seu tempo, né? Tipo É muito detalhe em acrílico É E tudo mais Então é isso Uma hora termina Uma hora, um dia Um dia termina Os patrão vir falando isso Um dia termina Marquinhos, não assiste esse vídeo Não, Marquinhos, não assiste o vídeo, viu? Vamos ver aqui como que tá dentro dessa saba É, tem um pouquinho de fiação, hein? Tem um pouquinho bom Aham Só um pouquinho bom Ô, tem quantos fios positivos aí, meu mano? 485, né? 485? Isso E terra? 885 885 Fora o ferramento que vai fazer lá no alternador Na carcaça de motor Fora esse? Fora E esse homem aí, o que ele faz? É meu ajudante Você é o ajudante? Eu também Não vai soltar esse comportamento, não E aqui lá E aí, Chimbinha? É o Chimbinha Ô, Chimbinha, dá uma louca aqui, Chimbinha E aí, Chimbinha É, o Chimbinha Deve ter brigado com a Joelma Você parar, né? A banda já tá meio brigada Ó o menino da era do gelo lá, o Cid, ó Ô, Cid, vem cá Não, vem cá Vem cá Vamos falar da sua caminhonete? Vem cá Não sei se é mamar Vamos ver se é mamar Nossa, mano Vem cá, uai E quem projetou o seu? Tá embaixo lá Vai sair agora? Agora vai Com os strikes Com os strikes lá? Vai pôr os strikeszão? Vai Vai sair pancada Aí sim, hein, mano Vai vender? Vai ficar com ela? Nós tá pensando em rifar ela aí na loja Ó, top demais Aí que cor você vai deixar? Vermelha mesmo? Aí isso aí Quem vai decidir é o rapaz aí Já tinha que pôr o azul, mano Que combina, né? Com o gelo E já coloca o seu desenho também É sério, mano Ficava da hora Não, vamos ver se parece Espera aí Vamos ver Vamos ver Vai em cá, mano Vai em cá Nossa, mano Igualzinho Igualzinho Tira a mão do olho Ó, achei que eles Tavam com a mão do olho Igualzinho Idêntico, filho Ó, Bilógio Regala o Bilógio aqui Olha lá Olha lá Vai ter que ser esse desenho, hein Tem, tem que ser Tem que ser esse desenho O madeiramento vai ser O madeiramento é isso E a cor pinta ela de azul Azul gelo Azul gelo É mesmo o negócio assim Na orelha, pá E o badeco Não, esse aí é o top Badeco Quem que é o badeco? Ajudando o Cato Chaveiro É o que ajuda nós aí, né Porque sabe que ele é o X9 da loja Tudo que acontece Tem que contar pro Marcos É, ele é o safadão da loja Contra o patrão Deve pagar o pau para o patrão Não vai não, hein Senão não vai, né Tá chegando, aguarde É isso aí, galera Projetão aí, ó Vários e vários projetos aqui Na Deboche Azulzona ali tá ficando pronta também Eu disse que o gordinho Ia ficar aquele lado, moço O gordinho tá bravo Falou que não vai ajudar Não mexe Queria fazer do zero Agora vamos ver aqui O menino já posicionou A posição que vai ficar Os falantes Já tá ali, ó Olha aí como vai ficar Na verdade que não tem nem muito o que fazer Por questão dos tweeters Aqui vão seis tweeters Então sim, os trixiais Ficam bem próximos Um aos outros E é aquilo, fi, ó Aqui o trem Rola à vontade, viu Os meninos usam essa parte aqui Pra fazer madeiramento E nesse rumo aqui Na parte de cima também Pra fazer Então Estão sendo dois ambientes Pra tá fazendo madeiramento E instalação também Que são lá em cima da loja Isso aí Posicionado Agora aqui é só marcar Dar o grauzinho Já vai fazer o O recorte do acrílico Twitter e trixial ali Ansioso, fio Oito, doze ou dezesseis Mano É questão de pouco tempo Vai tá desse jeito aqui Aberto Com o som Topado, fi No doze mesmo No oito No doze ou no dezesseis Vocês vão escolher Mas Galera pediu pra colocar Os de dez polegadas E é isso que iremos fazer Só não sei Como vai ficar aqui Pra gente colocar dezesseis Se a galera Escolher dezesseis O banco vai ter que ficar Nessa posição aqui Provavelmente Pra tá cabendo tantos Alto-falantes De grave E se for dezesseis O bom que o carro Tem estrutura boa Pra tá Aguentando Mano Se não Não ia não Viu Cê é louco Viu Bater silva Que se aguarde Porque mano Vai mais Muita bateria Aqui nesse projeto Ainda mais se for Dezesseis De grave Minha galerinha Já tava aquele modelão Que que é isso mano Pelo jeito De hoje pra amanhã Cê finaliza os forros Já Hoje ainda Nossa Vou ter que lançar O próximo vídeo Rapidão Que aqui tá ficando pronto Isso aí então Família Vou deixar aqui O projetão Deixar os meninos Trabalharem Logo logo Voltaremos No próximo vídeo Mostrando o carro E vamos Já tá Decidido Quanto Subgrave Teremos Comentem nesse vídeo Que a partir desse vídeo Que vai escolher Quantos subgraves Vamos colocar Tá bom Então esse projeto Tá sendo mais De vocês Também aí Nos ajudando